Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre meu novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre meu novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito, dança como fogo Santo Espírito, dança como fogo E sem meia, sem meia Santo Espírito, dança como fogo Santo Espírito, dança como fogo E sem meia, sem meia Santo Espírito, dança como fogo Santo Espírito, dança como fogo E sem meia, sem meia Santo Espírito, dança como fogo Santo Espírito, dança como fogo E sem meia, sem meia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Tá sendo todo leve, desaparecer Tá sendo sobre mim, eu não amanhecer Eu quero viver algo novo Algo novo Algo novo